Música Eu vou passar a cor de cacalpito A vida aqui do pai Se prepara pra sentar Eu vou passar a cor de cacalpito A vida aqui do pai Se prepara pra sentar Eu vou passar a cor de cacalpito A vida aqui do pai Se prepara pra sentar Eu vou passar a cor de cacalpito Eu vou passar a cor de cacalpito Eu vou passar a cor de cacalpito Se prepara pra sentar Música